Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a Mariana Avanço, ela é mentora e também analista corporal. Olá Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Muitos assuntos para tratarmos, mas para começar, eu gostaria justamente que você contasse para o nosso público um pouco da sua história. Como foi a descoberta dessa vocação que naturalmente fez com que você entrasse nessa área. Conta um pouco desse início, dos primeiros passos para a gente. Então, na verdade, eu sou advogada de formação e eu sou especialista na área empresarial e trabalhista. E eu acabei me deparando com algumas situações no meio empresarial, com situações em ambiente de trabalho, onde eu fui buscar soluções. Uma delas foi buscar treinamentos, formas de desenvolver pessoas, para que pudesse reduzir qualquer situação de estresse em ambiente de trabalho, desconforto. E acabei me apaixonando pela linha de desenvolvimento pessoal, fiquei encantada. E daí para frente eu comecei a estudar tudo o que eu podia. Desde coaching, PNL, hipnose, em várias vertentes. Treinamento de alto impacto e, por último, análise corporal, que é uma novidade no mercado. E, por último, pouquíssimas pessoas já utilizam dessa ferramenta. Então, é muito bacana. Excelente. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse trabalho que você desenvolve e também nas suas técnicas. Então, conta para a gente qual é a sua linha de trabalho e como esse tipo de atividade, como essas técnicas estão impactando no dia a dia dos seus clientes, barra, pacientes, para tornar a vida deles mais eficientes. Então, na verdade, a mentoria, dentro de todas as técnicas que eu estudei, eu utilizo conforme a necessidade do meu cliente. Então, assim, quando eu estou de frente com ele, de acordo com a necessidade dele, seja na parte pessoal que ele quer desenvolver, a parte de relacionamentos, cuidado com como ele vai estruturar os projetos dele, seja na parte de carreira. Então, todas as técnicas que eu aprendi, eu utilizo para dar suporte para a pessoa trilhar o caminho dela. E com a análise corporal, nós geramos um gráfico para essa pessoa entender como ela funciona. Então, como ela funciona com ela mesma, as suas reações diante de diversas situações, como essa pessoa com os outros, identificando um pouco melhor as características dos outros. E com isso, ele também se torna melhor. Para ele mesmo, em como interagir com essas pessoas. Perfeito. Agora, me chamou a atenção essa análise corporal que você realiza. Eu imagino que esse trabalho tem feito muito sucesso, porque a produção do programa, inclusive antes de iniciarmos a entrevista, me disse que ela está sendo muito solicitada. Conta um pouco mais dessa técnica e qual é a sua relação com o cliente na hora de identificar esse tipo de característica. A análise corporal, ela é uma técnica que foi desenvolvida por brasileiros, a métrica dela. Então, já existiam as teorias antes, mas é a primeira ferramenta que metrificou o quanto de cada traço as pessoas têm. São cinco traços que são desenvolvidos no processo de mielinização. E quando nós analisamos a pessoa, ela não tem que responder nada. É somente olhando para o formato do corpo dela, nós identificamos o quanto ela tem de cada traço, damos a pontuação e já sai com um gráfico. Nisso, na devolutiva, nós explicamos para a pessoa como ela funciona dentro dos relacionamentos, lidando com as situações, suas principais dores e seus principais recursos, de como ela pode existir da melhor maneira, tanto pessoal quanto profissionalmente. Excelente, Mariana. Claro que, me parece que a maior parte dos clientes acaba procurando auxílio e uma colaboração para que eles se desenvolvam nas áreas profissional e pessoal. Agora, nós estamos vivendo um momento muito peculiar, diferente, complexo, complicado, que é a pandemia do novo coronavírus e isso tem impactado a vida de absolutamente todas as pessoas. Diante desse cenário, como o seu trabalho, como a aplicação das suas técnicas tem ajudado as pessoas no dia a dia? Bom, dentro desse período eu desenvolvi dois projetos. um projeto para desenvolver a parte de mentoria para mulheres e mentoria para homens, para aprender realmente a lidar com esse momento e também como se desenvolver, achar estratégias nesse momento. Então, ele é totalmente online. Durante seis sessões, eu interajo diretamente com eles, direcionando, utilizando já a análise corporal para que cada um funcione a sua maneira para achar seus recursos e exercitar esses recursos, porque estar dentro de casa, às vezes, fica uma situação mais complicada nas relações e isso ajuda a entender melhor o outro, a facilitar esses relacionamentos também nesse tempo dentro de casa, interagindo com outras pessoas num período maior. E esse projeto, ele, além de analisar corporalmente e eu fazer a mentoria dentro dessas métricas, ele é voltado para pessoas que querem empreender, que querem crescer, que querem buscar inovações durante esse período. Então, com isso, nós buscamos desenvolver cada vez mais pessoas, e esse é meu público, é ajudar a desenvolver pessoas para achar estratégias em qualquer momento para crescer e se desenvolver. Mariana, você está no Paraná, no bonito e simpático município de Maringá. Você atende presencialmente ou, como você mencionou há pouco, você atende somente por meio de videoconferência em atendimentos virtuais? Como funciona o atendimento? Hoje, os meus atendimentos estão 100% no online, vídeo presencial. Não estou mais atendendo presencialmente, tanto que, pela questão geográfica, eu atendo pessoas fora do Brasil também, então não é viável, quanto as técnicas que eu utilizo, eles podem tranquilamente ser feitas, a análise, por exemplo, e as sessões de mentoria, ela pode ser feita totalmente online. Então, para mim, acabou ficando melhor, até pela questão física mesmo, de não precisar sair de casa, quanto pela questão geográfica, de poder atingir mais países também. Sem dúvida alguma. Agora, Mariana, antes de encerrar, eu gostaria que você contasse para o nosso público quais são as suas expectativas, planos e projetos para 2021, ou mesmo para 2022. Você tem pretensões de expandir o seu atendimento, enfim, quais são as novidades que você consegue adiantar para a gente? Sim, a minha equipe está aumentando, tem mais pessoas se formando em análise corporal, que são mentoradas minhas, e que, com isso, nós estamos trabalhando para expandir esse projeto com o máximo de perfeição possível, porque são pessoas, são vidas, e sempre buscando ressaltar a importância disso. Não são números, não são só clientes, são pessoas com vidas, com histórias, que precisam ser respeitadas e ensinadas a como viver no recurso delas. Perfeito, excelente, legal. Mariana, gostei da entrevista, viu? Parabéns pelo seu trabalho, desejo muita sorte, muito sucesso, e por favor, hein? Volte ao programa para contar as novidades do seu trabalho. Tá legal? Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com a Mariana Avanço, ela é mentora e também analista corporal, e contou um pouco do seu trabalho, que é realizado por meio de atendimentos virtuais para todo o Brasil e também no exterior. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.